Olá, tudo bem? Eu sou a Lílian, gerente de setor aqui da Avon, e eu estou aqui hoje para te fazer um super convite. Eu quero te convidar para fazer parte desse mundo incrível que é a Avon. Vem comigo que eu vou te mostrar. Quando nós escolhemos a Avon, a garantia do sucesso nas vendas é inevitável, afinal, somos uma marca com mais de 130 anos no mercado, temos produtos incríveis, inovadores, ótima relação custo-benefício, o que faz das nossas vendas um sucesso. Além disso, algo que nos orgulha muito, quando falamos em Avon, falamos também em contribuir com causas muito nobres, como o Instituto Avon, que cuida do câncer de mama e da violência doméstica. Ou seja, a gente não está falando só de vender um produto, e sim um produto com significado. Quando você se torna uma revendedora Avon, você passa a ter benefícios exclusivos, como, por exemplo, uma revista exclusiva para você com descontos muito especiais. Além do folheto físico, que você já conhece aquela revista que a gente deixa com a nossa cliente, a Avon disponibiliza para você todo um conteúdo digital, com folheto digital, para que você possa compartilhar pelo WhatsApp e vender ainda mais. Nós temos uma plataforma que se chama Avon Desenvolve, com diversos treinamentos de vendas e treinamentos em geral, para que você possa aprimorar ainda mais a sua veia vendedora. Além de fazer as suas vendas para as suas clientes que você já conhece, você pode fazer vendas online através do Avon Conecta e deixar a entrega por conta da Avon. Isso é muito legal, você precisa conhecer. Outro benefício que a Avon te disponibiliza é uma parceria que a gente tem com o Bradesco Incrível, para que você possa fazer abertura de conta, cartão de crédito, empréstimo, maquininha de cartão para facilitar nas suas vendas. Então, não perde essa oportunidade. Também é um benefício incrível e exclusivo para a revendedora Avon. Mais um benefício exclusivo para a revendedora Avon é o Meu Mundo Avon. É o nosso programa de acúmulo de pontos, que você pode trocar por diversos prêmios diferentes. Nós temos também um grupo exclusivo aqui no Facebook, que se chama Revendedoras BR, o qual a gente troca experiências, vivências, enfim, muitas informações sobre a Avon. Tem lives incríveis que acontecem nesse grupo, então você também não pode perder. É um grupo exclusivo para a revendedora. A Avon é uma empresa que sempre cuidou das mulheres, seja levando à independência financeira, ou por meio do Instituto Avon, que cuida de causas tão nobres como o combate ao câncer de mama e ser contra a violência doméstica. Nós sempre estivemos presentes na vida de milhões de mulheres. Então, se você também gostaria de participar desse mundo, desse nosso mundo, que é a Avon, eu te convido para vir ser Avon. Vem ser Avon junto comigo. Bora se tornar uma revendedora, uma empreendedora e ser dona da sua própria história. Um beijo. Vem! Vem, 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 brilhar, vem, com a Avon. Vem com a Avon. Vem, 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 Obrigado.